Sempre houve um acordo, sempre, desde o primeiro dia que nós começamos a discutir o relatório preliminar da LDO, de que aguardaríamos uma posição do Congresso Nacional em relação ao orçamento impositivo. Até porque o orçamento impositivo tem que constar dentro da regra de leis de diretrizes orçamentárias que é a LDO. Então, nós aguardamos a votação na Câmara, a Câmara votou, nós aguardamos a votação na CCJ do Senado, iniciamos a leitura, iniciamos os adendos, fizemos a discussão dos destaques, cumprimos todos os ritos, vamos dizer, regimentais obrigatórios para que pudesse ser votado o relatório da LDO. Estamos agora aguardando que seja finalmente exaurida essa questão dentro do Senado Federal. Nós recebemos um pedido, eu recebi um pedido hoje, duas horas da tarde, do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado Federal para que nós, da Comissão Mista de Orçamento, pudéssemos esperar até quinta-feira que amanhã o Senado, amanhã quarta-feira, o Senado irá discutir finalmente a emenda de orçamento impositivo. Portanto, nada mais natural que nós pudéssemos esperar, aguardar esse desfecho dentro do Congresso e pudéssemos botar a votação da LDO finalmente para quinta-feira. Tchau.